Olá, crocheteira! Seja bem-vindo de volta ao canal. Eu sou a Lari e hoje nós vamos produzir juntas mais um quadradinho do nosso desafio. Pra essa peça, vamos utilizar novamente o fio opaque da Fischer Fills. Se você não é inscrito no canal, já clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho de notificações e vamos lá iniciar o nosso tutorial. Nós vamos iniciar a nossa peça com um círculo mágico. Eu vou simular aqui o primeiro ponto, ó, dessa forma eu laço o fio ali, trago ele por dentro do círculo mágico, fico aqui com essas duas alcinhas na minha agulha. Vou laçar o fio, fechar essas duas alcinhas e fecho uma correntinha mais alongada aqui em cima. Vou fazer um segundo ponto alto. E aqui nós vamos trabalhar bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas. Serão oito bloquinhos, tá? Então, você faz dois pontos altos, duas correntinhas e segue até ter um total de oito bloquinhos e um total de dezesseis pontos altos, né? Finalizamos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos. Faz as duas últimas correntinhas, né? Vamos cortar aqui o nosso fio. A gente vai fazer troca de cor. Eu corto o fio, puxo a pontinha aqui pra fechar esse ponto, ó. Venho aqui com a ponta da minha agulha. Lembrando que eu tô utilizando a agulha dois e meio, tá? Com esse fio. E aí, eu fecho esse círculo mágico. E aqui, eu vou fazer a simulação da alcinha aqui desse primeiro ponto alto que a gente simulou. Então, eu venho na alcinha aqui de cima, que corresponde ao segundo ponto alto, tá vendo? Eu vou passar a minha agulha aqui, ó, puxo o meu fiozinho aqui pra trás, volto aqui na alcinha da correntinha, laço meu fio e puxo ele aqui pra baixo. Dessa forma, eu vou simular a alcinha de cima ali do ponto. Fica desse jeitinho aqui, ó. Agora, nós vamos para a nossa próxima cor. Na próxima cor que eu vou tá utilizando a cor bege, nós vamos trabalhar sempre aqui, ó, nas correntinhas, tá? Então, nós vamos fazer quatro pontos altos no mesmo espaço. Então, eu simulo aqui, ó, o primeiro ponto alto, laçando o fio. Fecho as duas primeiras. E aí, subo fechando uma correntinha. E aí, vou fazer mais três aqui pra fechar os quatro pontos altos. Finalizando aqui, ó, esses quatro pontos altos, a gente não faz correntinha pra passar pro próximo, tá? Você vai aqui nas próximas correntinhas da carreira anterior e já faz os quatro pontos altos, tá? Não precisa de separação em correntinhas nessa carreira aqui. E aí, dessa forma, você vai repetir em todas as alcinhas ali de correntinhas. Então, onde teve correntinha da carreira anterior, você vai fazer esse bloquinho com quatro pontos altos no mesmo espaço. Finalizou? Novamente, nós vamos cortar aqui o fio, porque vamos fazer outra troca de cor. E agora, eu vou utilizar a cor Frozen do fio opaque também. E aqui, ó, a gente faz a mesma simulação. Então, a gente vem aqui, ó, tem o primeiro ponto que nós simulamos. Nós vamos na alcinha do segundo ponto alto. Passa de trás pra frente. Puxa o fiozinho, traz ele aqui pra trás. Volta lá na alcinha, ó. Vou passar aqui embaixo dessas duas alcinhas, tá vendo? Do último ponto alto. Venho com a minha agulha bem embaixo, ó, de baixo pra cima. Passo e puxo o meu fio. Ao final, nós vamos arrematar todos esses fiozinhos, tá? A gente vai ajustando eles depois. Agora, nós vamos para a cor Frozen. Olha só como que fica o redondinho. Nós vamos começar a fazer o formato de quadrado aqui nessa peça. Com a cor Frozen aqui, nós vamos começar fazendo o primeiro detalhe aqui, ó. Nós vamos fazer o meio ponto alto passando no meio dos dois pontos altos lá da primeira carreira. Eu passo a minha agulha aqui, ó, fechando o meio ponto alto. E vamos fazer quatro correntinhas. Duas, três, quatro. E eu vou voltar fazendo o meio ponto alto nos próximos dois pontos altos ali, tá vendo? Nós vamos fazer esse detalhe aqui pra formar a flor e ficar com as pétalas soltinhas ali no meio. Então, faz esse meio ponto alto pegando lá nos pontos altos da primeira carreira e faz quatro correntinhas. Repete esse processo até finalizar a carreira. Tá? Finalizando aqui a carreira, agora, como não vai ter troca de cor, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó, na correntinha. Depois dessa simulação do ponto alto, a primeira correntinha. Fechei esse ponto baixíssimo, fica dessa forma aqui a nossa peça. Agora, nós vamos simular o primeiro ponto alto. Então, eu passo a minha agulha aqui embaixo das correntinhas, fecho essas duas laçadas e fecho mais uma. E aqui, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nesse espaço aqui de correntinhas, nós vamos fazer três pontos altos, contando ali com o primeiro que a gente simulou. Uma correntinha e mais três pontos altos no mesmo espaço. No próximo, nós vamos repetir esse mesmo processo, porém, nós vamos trabalhar duas correntinhas. Que vai ser a nossa quina. Então, sempre onde for quina, nós vamos trabalhar duas correntinhas de separação. E onde não tem quina, só uma correntinha de separação. Então, finalizei, ó, fica dessa forma. Faço uma correntinha, venho para o próximo espaço. Aqui, nós vamos trabalhar três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui, formamos a nossa primeira quina. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, você trabalha novamente três pontos altos, uma correntinha e três pontos altos. E aí, você vai intercalando. Um com duas correntinhas e um com uma correntinha de separação ali no meio. Faz, repete esse processo até chegar ao final da carreira. E aí, você vai intercalando. E aí, você vai intercalando. Finalizamos aqui, ó. Faz a última correntinha. A gente vem na alcinha aqui do segundo ponto, ao lado do primeiro que nós simulamos, tá vendo, ó? E simulado o segundo ponto, na alcinha desse segundo ponto. Fecha o ponto baixíssimo e vamos para a nossa última carreira. Eu volto nessa mesma alcinha. Eu volto nessa mesma alcinha, simulo o primeiro ponto alto, ó. Dessa forma. E aqui, nós vamos trabalhar três pontos altos em cada espaço aqui da onde tem correntinha. Então, nesse mesmo lugar, vou fazer mais dois. Um. Dois. Agora, venho no próximo espaço de correntinha aqui, ó. Tá vendo? Bem no meio dos três pontos altos ali da carreira anterior. E faço três pontos altos aqui dentro. Vou, novamente, aqui no próximo espaço de correntinha. Eu vou fazer mais três pontos altos. Um. Dois. E três. E aí, chegamos na primeira quina. Então, aqui, ó, onde tem duas correntinhas, é a primeira quina. Vamos fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha. E no mesmo espaço, três pontos altos. Pra formar a nossa quina. Dois. E três. Agora, vamos no próximo, ó, onde é que fica? Vamos no próximo espaço de correntinha. E trabalhar mais três pontos altos. E aí, vamos repetindo esse processo até chegarmos ao final da carreira. E aí, vamos no próximo espaço. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos no próximo espaço. E aí, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E esse é o resultado final do nosso Square. Espero muito que você tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, já clica no botãozinho aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho de notificações para receber todo o conteúdo. Um beijão e até a próxima!